Eu quero moedinha Vou comprar vida Caraca, velho Foi difícil essa, hein, mano Na moral Agora, pra você ir na frente ter mais vida O que é isso? Ah, pula ali, mano Vai no pra frente Obrigado É nóis Ah, vai tomar no cu Que porra é isso, velho Vai, pula Tá foda Vai, pula Não, mentira, mano Segura aí, irmão Porra, vai você Que porra é isso, velho Caralho Você levou o pula-pula embora, mano Não, mano, a culpa não é minha Vambora, deixa esse cara aí, velho Foda esses cara Você tem que pegar só moeda, mano Pera, pera, pera Vai Vai Não, ô, filho da puta Vai Eu vou morrer Volta aqui Ah, fadou Calma, calma Ah, foda-se, reinicia Oh, retardado Pera eu, mano Porra Eu sei que você quer ir rápido Mas pera eu Vambora, vai, 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 vai Vem Vem Foi Aê Poda-se Perdei a movida Poda-se, vambora Vambora Sai, sai, sai Vambora, vambora Caralho Caralho, só vai, mano Pera aí, pera aí Pera aí Vai, pula, pula Pera aí Pula, pula Pula, pula Ó, idiota Pula Pera aí, pula Vem cá Vem cá, nego Não Ai, você é sacada Porra, você é bom demais, mano Pelo amor de Deus, cara Você é muito bom, cara Você não vai passar essa fase Cara, essa fase parece muito com o Mario Vai, vambora Eu só queria ir embora, mano Aí, ó Vambora Espera ele Beleza, espera aí É pra cá, mano Vem, vambora Foda-se, vambora Vai Foda-se Fui Caralho Parabéns Sai, mano Ah, não Eu só vou Vai, pera Volta Foda-se Falou Valeu, falou Tem que pisar aí, velho Aí, boa Vai, moleque Respeta uma história, porra Brilha Não entendi Quê? Qualquer word É essa daí Essa parte eu não entendi Aquela parte lá Eu não entendi Pera aí, irmão Caralho Vai, vambora Vai, vambora Boa Boa não, boa não Boa não Porra Esse filha da puta Me dá dano, velho Ah, pera não Renicia Renicia que eu já caguei Vai, vambora Vambora Vem cá, cachorro louco Ah, cachorro Cê tá mentirando Ah, mano Vai tomar, noco Fica aí Pra eu tomar mais dano Então, cara Falou, Fabião É nóis Tamo junto Não, vou iniciar Tô zoando Vou iniciar Iniciei Vai, vai, vai Só vai Só vai É, só vai? Será que você só vai mesmo? Aí, eu só fui Opa, pera aí Pera aí, irmão Aí você me fudeu Ah, mano Vai, roda Não, não, não Não, velho Não, velho Aê, moleque Só vai Só vai Só alegria Só alegria Ah, travou Ah Não precisa nem te reviver, velho O problema é aqui O que que eu faço aqui Atira, atira, atira Atira Tá, mas o que que eu faço aqui? Mata os bichos, velho Ah, tá, entendi Você falou atira Ele tava indo pra aquele bagulho Tá, beleza Calma, calma Calma que já foi Calma aqui agora Calma Devagar e sempre, galera Porra, trola Nós dois Vem cachorro Não, não Vem não Vem não Vem não Vem não Vem não Vem não Bora. Boa, bola. Boa, Fabio, jogando que sai. Boa, babaca, mano. Você é mó burro, velho. Obrigado. Você é mó burro, hein, velho. Agora vai me reviver, filha da puta. Bom mesmo. Agora eu entendi essa porra. Fudeu. Deixa eu passar. Eu acho frio que eu vou matar esse bicho. Beleza. Vambora. Padrão, mano. Padrão. Aê. Você quer se matar ou se não me mate? Eu vou, relaxa. Ninguém vai se matar aqui não, porque eu sou pró, caralho. Respeita a minha história. Fudeu. Vambora. Ai, caralho. Ai, caralho. Morri. Ai. Você não precisava se matar, cara. Eu podia ir sozinho, mano. Podia. Ah, eu podia sim, velho. Olé. Opa. 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 Corre, viado. Não, não, velho. Isso é coisa de idiota. Não, peraí, velho. Peraí, pare de ser idiota. Ai. Vai, Fábio. Tá foda. Ah, caralho. Ai, voltou? Olha ele aqui, filha da puta. Eu volto pra ele e ele me fode ainda. Eu desgraço. Nossa senhora. Perdi duas vezes por causa desse imbecil. Peraí, mano. Orelhudo. Peraí, velho. Agora eu entendi essa fase. Tá vendo? Tá vendo? Ai. Ai, caralho. Vamos lá, moleque. Confia em saco 3x. Vamos me carregar agora. Eu vou ou você vai? Ai, deixa eu só matar esse cara aqui. É que a bolinha fica mais rápida, né? Não tem problema, não. Vambora. Que é isso? Boa. Eu vou que sabe. Isso, tem outro? Ah, não. É pra cima. E olha lá, é escrito Sonic. Ah, mentira. Enganei vocês. Ai, ai. 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 Ah, não, baby. Foda-se, vai embora. Vai estudar-se. Posso roubar? Ah, não. Eu errei vivo. Relaxa. Eu queria morrer, cara. Se morreu, eu vou falar. Vamos morrer também. Meu irmão morreu, eu quis morrer também. Beleza. Relaxa que tá tudo em casa. A gente só quer demorar mais, porque essa fase é engraçada. Uh, quase que eu caguei com esse coro azul. Não dá pra tirar daí nele, hein? Me foda-se. Ai, ai. Me fodi. Ah, mano, é sério mesmo? Ah, é sério mesmo o jogo? Vai se fuder, mano Ah, é sério mesmo o jogo? Caralho, eu pensei que você não ia me reviver Pera aí Eu não vi aquele cara E aí, como é que nós tiramos agora? Relaxa, você vai ganhar essa porra, vai, confio, vai Será que pega ele aí? Nossa, combate esse bagulho Paciência Aquela hora eu perdi uma vida aí pro bobeiro, então É da hora Usa o vermelho, mano O vermelho não é melhor? Aí você não tá pegando o cara, eu acho Nessa distância eu nunca vou pegar ninguém Não, o azul eu tô falando Você não tava pegando aquela hora Jogando o que sabe O Fábio jogando o que sabe Aula amanhã, Fabinho Bora, bora Nossa, eu fui aí Cara, eu tava quase ganhando Mas tem aula? Ah, bom, eu pensei que tinha aula Falei, caralho Sim, matem Ah, vai tomando Ah, vai tomando Ah, vai tomando Ah, velho Esse bagulho é ridículo Não, 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 não Não, não, não Ah, caralho Quase Quase não é conseguir Ah, vai Morre não Se quiser ir vendo Calma, mano Eu acabei de renascer, porra Ah, vai tomar no cu, velho Se quiser, eu vou pegar uma vida Se quiser, o cara nem deixa terminar Se quiser, o caralho, me dá essa vida Caraca, tio Amanhã vai Ah, eu tô vivo Ah, eu vi Eu não vi Porra Amanhã, você tá Eu tava desconcentradaço, mano Mas deixa eu ligar o ar que agora fica calor, velho Oh, vou tentar passar correndo, tá? A próxima a gente passa, relaxa Eu tento passar por nós, mano Tá foda, hein Caralho Ah, eu te carreguei na outra Nem por isso eu te julguei, seu lixo Eu te arrepi Ah, não, mano Viu, trouxa Toma, não foi Deus tá vendo Pera aí, meu pai Não, 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 não Vai, velho Mano, é difícil Pronto Não, não quero ir Não, não quero ir também Não, não quero ir também, não Não, não quero ir, não Agora eu vou Foda-se Ah, mentira Nem me pegou, velho Vambora Ah, essa parte que eu me cago toda hora Ó, padrão Cuidado com o cara aí, meu irmão Relaxa, relaxa Tô bem em casa Você vai? Pode? Não O joguante sabe Ah, velho Tive que fugir, né? Relaxa Tô carregando Tô carregando É sério mesmo Ele vai vida louca Mano, tem que ir rápido, velho Olha onde a gente que terminou Olha aonde a gente tava Por que que tu cagou no bagulho, velho? Nada, mano Pô, essa era muito nóis, mano Ah, não, velho Para, velho Essa era muito nóis O que que tu fez ali, mano? Tu cagou no bagulho Aí, ó Já tá cagando já Não Calma, cara Calma Pra essa inimiga da perfeição Calma 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 Aí, ó, viu? Não, foda-se Foda-se é o caralho É foda quando um passa e o outro não passa Percebi Errou Vamos lá Ah É, 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 é o chão Nem fudendo Eu passei, velho Mano Porra Ó, vamos combinar, tu quer ir vida louca ou tu quer ir na moral? Vamos na moral, vamos na moral Tem que combinar o bagulho, porra Tá E olha, mano 10 a 0 20 a 0 25 a 0 Na moral Ah, caralho Ai, nem vi mais essa porra Ih, fudeu, acabou o meu Seu acabou? Ai É a última, hein? Ai, meu Deus Não Aleluia Aleluia Obrigado, Jesus Puta que eu pareço Caraca, velho Mano, essa fase era muito fácil, mas a gente tava muito idiota, velho Fácil, velho Não, era fácil sim, mano Não foi difícil não, velho A gente foi burro mesmo Hashtag é nóis Boa, é, galera Essa Eu não sei lá, é só Obrigado.